Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zantocast TV E mais um vídeo de resumo dos episódios do Zantocast e do Zantocult da semana Bem, o episódio do Zantocast da semana foi o episódio 149 Onde falam sobre a conveniência do negacionismo Bem, esse termo, né, negacionismo, aí é o termo da moda, né Que o pessoal aí, Corona Lover, fica falando com quem aí contesta Toda essa questão de propagandística na questão da pandemia Aí chama quem contesta isso de negacionista, como se fosse assim É como, falando das dogmas de propaganda, né Ah, vacina, máscara, lockdown, não sei o que Tem que fazer isso, você contesta, você é anti-ciência Você é obscurantista, você é negacionista Então, mas só que na questão, assim, da ciência Assim, quem contesta, digamos assim Uma coisa que dizem ser consenso científico é chamada de cético Mas aí a palavra acabou mudando aí pro termo aí de negacionista E também falo sobre essa questão, né, do negacionismo Esse rótulo, né, de chamar pessoas negacionistas Remete aos negacionistas do holocausto Lá, que os nazistas acabaram aí Metendo lá na Segunda Guerra Mundial aos judeus Mas também tem o negacionismo ali por parte dos comunistas do Holodomor Lá, que aconteceu na Ucrânia nos anos, né Entre 1932 e 1933 E aí há um negacionismo por parte aí dos comunistas por conta disso Mas, assim, a questão do negacionismo, né, que virou aí, né Falou da moda por conta da pandemia Por causa dessa questão de Ah, você contesta a questão aí da máscara, da vacinação Por conta Covid, claro E aí do lockdown, você é negacionista A você, é, a favor da morte E tudo, assim, esse, é, palavreado Inclusive, o que eu ia falar é uma questão, né, rapidamente Porque, assim, eu acho, assim, é, essa questão de contestar esses dogmas, né Eu acho, assim, contestar a vacinação Eu falo, assim, para o pessoal da direita, principalmente Contestar a vacinação é um tanto complicado Porque é o povo que quis a vacinação O povo não quis a vacinação E aí fica falando Ah, mas tem aquele ali, o efeito adverso tal Aconteceu tal coisa A vacinação, não sei o que É eficaz, então, infelizmente Aí vai ficar Aí cada vez mais difícil convencer o povo Porque o povo não quer a vacinação Porque é aquela coisa A vacinação é a esperança Aquela coisa toda Mas aí é difícil convencer as pessoas aí De, né, de toda essa questão Da vacinação, né No caso de covid, é vacinação expressa, né E aí vai ficar aquela coisa Você contesta a vacinação Você é o anti-vax, né Ou anti-vacina Porque existe, realmente, movimento, assim Anti-vacina Que, né, fica aí falando Sobre a questão dos efeitos adversos e tal Mas aí Mas só tem aquela coisa aí É muito mais forte nos Estados Unidos Aqui, aqui não O povo já Assim, tiver Ah, tem que vacinar pra tal coisa O povo vai lá e vai, né Porque aqui no Brasil não é obrigatório Ainda, né Ainda não é obrigatório A vacinação Mas olha quantos milhões de pessoas Foram se vacinar Aí a mídia insiste que o O presidente Bolsonaro é anti-vacina É negacionista, né Na verdade Pô, vamos lá se vacinar Sei lá, quantas doses forem, né Mas assim É uma realidade, felizmente Então é isso que acontece, né Essa questão de negacionismo Agora virou A palavra da moda Por conta da pandemia e tal Contestar Essas coisas aí Ditas científicas Aí por conta aí da pandemia, né Na verdade, né Controle social Por conta da pandemia E acaba aí Remetendo, né A questão é de negacionista Como se fosse lá Os negacionistas No holocausto É, já que Os esquerdistas adoram chamar Quem é de direita De nazista Bem, o episódio Desentão Cult da semana Foi o episódio 89 Onde falo sobre A jornada do herói Muito bem, né Esse conceito, né A jornada do herói Foi criado por Por um escritor Americano Chamado Joseph Campbell Ele escreveu lá Em 1949 Num livro O herói de mil faces Onde ele Começa e elaborou ali A jornada do herói, né Ali são Passos ali Onde Ali de uma estrutura Narrativa Que acontece, né Em mitos Em contos Assim, famosos E tal Acabou elaborando Uma estrutura, né Do que seria A jornada do herói Ele também Aí nos anos 90 Foi Aí Adaptado por Christopher Vogler Também Acabou aí Colocando assim A jornada do herói Mais resumida Então Então Aí são ali Doze passos Da jornada do herói Que assim Eu não vou falar aqui Nesse vídeo Aí você tem que escutar o episódio Para ver quais são os doze passos Da jornada do herói E E Vendo cada passo Vai acabar lembrando Muito filme aí Muito filme Muita série Muito jogo Famoso aí Que tem Essa questão da jornada do herói Você vai ver Bom, realmente Ali tem essa estrutura Essa questão da jornada do herói E tal Vai identificar cada um Dos passos Então É importante Reconhecer A jornada do herói Essa Vendo ali Como É montar ali A estrutura narrativa De muitos filmes Aí famosos Principalmente aqueles Chamados Blockbusters Eu falo filme Mas Também aí É séries famosas Jogos famosos Como é que é estruturada A questão É Você vai falar Ah, tal coisa É São os clichês E tal Mas é assim É tudo baseado Nessa questão aí Da jornada do herói Bem, então é isso Obrigado por assistirem Espero que tenham gostado Se gostaram Curta o vídeo Compartilhem Comentem E até a próxima